Fala, galera! Eu sou Guilherme Trindade, você está no canal RTF e o vídeo escolhido para hoje é uma sequência de golpes curvos, de cruzados no saco de pancada. Confere aí! Antes de começar o assunto aqui, clique em gostei, se inscreve no canal, que é importante a promoção dos nossos vídeos. Se você não clicar em gostei, muitas vezes o YouTube, mesmo que você tenha aquele sininho de notificar quando sair vídeo novo, ele não notifica, porque ele entende que não está curtindo muito os vídeos, ele está escrito, mas não está curtindo muito. Então acaba não rolando a notificação, perde a notoriedade dos vídeos. Então, clique em gostei, não custa nada, clique aí. Referente aos golpes cruzados aqui no saco de pancada, tratando-se de apenas um, dois. Então, entende-se que para eu jogar cruzados, eu não estou ao longo dele, porque se eu jogar cruzados, vou jogar aqui dois matacogas, né? Vou jogar dois pontos sem asa se eu estiver em uma longa distância do meu adversário. Então, eu estou próximo dele. Então, isso aqui não se refere tanto à execução do golpe, e sim à maneira que você vai treinar no saco de pancada. Isso levando em consideração que você é um iniciante, tá, galera? Ah, eu comprei um saco de pancada, quero treinar. Você já assistiu os vídeos de fundamentos do boxe aqui no canal RTF, caso você não saiba, dá uma conferência aqui na descrição do nosso vídeo. Eu vou começar a treinar aqui cruzado, cruzado. Então, eu estou na minha guarda, e vou respeitar essa distância da minha mão só para o saco de pancada. Posso colar mais? Posso. Levando em consideração que eu estou aqui quase num clinch com o meu adversário, nós estamos na curta distância. Então, mas eu vou deixar aqui. Já sei a parte técnica, sei tudo bonitinho, sei tudo que eu vou fazer, eu vou jogar cruzado. Olha só, eu giro o pé e coloco cruzado. Olha o meu corpo, meu peitinho girou para lá, pam, peitinho de pombo. Meu peito virou para cá, então eu levantei o cotovelo, ficou bonitinho lá. Então, esse golpe não fica muito contundente, mas em contrapartida, essa meia rotação que eu virei para cá, eu ganho toda ela para poder jogar com a outra mão e acabar conectando ela com muito mais contundência. Mesma coisa vai acontecer se você começar com essa mão. Caso eu comece com essa mão, ainda tem um pouquinho mais porque eu já estou meio virado para esse lado, certo? Então, aqui eu joguei, que pá, pouca contundência, mas como eu virei um quarto de rotação para cá, eu tenho todo esse retorno mais a rotação para poder jogar o outro cruzado. Então, o segundo golpe fica muito mais contundente. Então, vamos lá, jogar apenas um, dois. Como que eu vou fazer? Eu vou trabalhar na forma mais dinâmica possível. Eu vou jogar um, dois, ele vai balançar, vai balançar e eu vou começar de novo. Um, dois, ele vai ir, vai voltar e eu não vou esperar muito tempo para ele ficar olhando para ele. Um, dois, eu vou tentar colocar o máximo de intensidade possível. Se a cada vez um, dois, ele vai, um, dois, ele volta, um, dois, um vai, um, dois, um vai. Eu consigo colocar? Excelente, já estou bem de gás. Vamos colocar com essa hipótese? Show! Mas não, eu estou começando, então vamos começar devagarinho. Eu vou dar esse intervalo, eu vou imaginar que o tempo de intervalo é essa balançadinha aqui que ele vai dar para um lado. Um, dois, foi, voltou, veio, um, dois, foi, voltou, foi, um, dois, foi, voltou, foi. Olha, eu respirei. Olha que show! Então eu consigo fazer um controle de intensidade do meu treino, colocando aqui os golpes, bonitinho. Eu vou fazer um pedacinho aqui para vocês verem. Não precisa. Tapa de véia. Então, botei minha guarda, botei minha base, bonitinho. Estou na postura, imaginando o combate. Olha só, o cara já está se movimentando, já está trabalhando, então eu estou junto com ele aqui. Então eu jogo lá, um, dois, guarda, guarda, fechadinho, vai para lá, um, dois, guarda para cá, guarda para lá, foi, um, dois. A cada vez eu estou começando com uma mão, esquerda, direita, foi, voltou, direita, esquerda, vai e volta, esquerda, direita, esquerda, esquerda, direita. Respira, respira, um, dois, um, dois, um, dois. Muito simples, galera, não tem muito mistério. Eu costumo dizer sempre, os golpes são muito simples. Não tem muita cirula, não tem muito o que inventar. Não complica, quem complica se enrola. Inventei agora. Na verdade, nem inventei, né? Alguém já deve ter falado uma coisa desse tipo. Mas é isso aí. Galera, continue assistindo nossos vídeos, onde vamos falar nos próximos vídeos, sequências maiores e combinações mais elaboradas do saco de pancada. Isso aqui é uma introdução para quem está começando, comprando o saco de pancada e quer começar a treinar. Caso você não tenha o saco de pancada, você pode ir lá em gorila.com.br e conferir o saco de pancada da Gorila. Tem também no Mercado Livre, loja oficial do fabricante. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.